Vou trazer agora uma participação, uma entrevista feita pelo nosso repórter Maicon Rios com a Carla Jane. A Carla Jane é secretária de desenvolvimento econômico aqui do município de Itapajé e a SDE junto com o SEBRAE e demais parceiros tem uma programação especial voltada aos microempreendedores individuais aqui do município, né? Um movimento, uma mobilização intitulada Semana do MEI que vai acontecer a partir da próxima segunda-feira e a Carla Jane traz mais detalhes, mais informações nessa conversa que teve com o nosso repórter Maicon Rios. Vamos conferir. Acontece em Itapajé a 14ª semana do MEI do microempreendedor individual. Eu converso no jornal Integração de hoje com a Carla Jane Santana que é secretária de desenvolvimento econômico de Itapajé. Secretária, quando deverá então ser o período em que acontece esta semana do MEI em Itapajé? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos que acompanham a rádio Atitude FM. E é com muito prazer que nós venhamos falar de um tema que vai movimentar todo o país que é o tema empreendedorismo. É o tema do MEI, microempreendedor individual. O microempreendedor individual está ganhando aí vastos campos na questão de se formalizar. Os empreendedores que são informais, né? Estão começando a aparecer através da formalização do MEI. A gente está no estado do Ceará com quase meio milhão de CNPJs mês, né? Então a gente é um público que muito tem se trabalhado na questão de orientação para que eles possam estar tomando essa decisão na vida deles, que é se formalizar. E esse ano, de fato, a gente está na 14ª edição já da Semana do MEI, que é um movimento criado pelo SEBRAE, junto com várias instituições, em que dentro dessa Semana do MEI se trabalha várias frentes, desde a orientação, como se comportar. Esse ano nós estamos trazendo também a questão das mídias sociais. A gente evoluiu muito, após mesmo a pandemia, dessa questão de vender pela internet. Então a gente está trazendo muitos temas interessantes. E claro que Itapajé não poderia ficar de fora. Então Itapajé também tem aí uma programação bem interessante para os nossos empreendedores aqui do município, onde estão todos convidados a se fazerem presente de segunda a quinta nas palestras que irão acontecer na Secretaria de Educação de 6h30, 18h30 até às 9h, 9h30 da noite, onde os temas na segunda-feira, que é dia 22, segunda-feira agora, 22 de março, mesmo sendo feriado, Santa Rita, feriado municipal, mas a gente, para não perder nessa dinâmica de todo o país, o Estado também, no caso, nós não abrimos mão do dia 22, onde vão ser falados sobre estratégias pelo Instagram, vendas estratégicas pelo Instagram. Então dia 22 a gente já faz a abertura da Semana do MEI com essa palestra muito interessante. No dia 23, que é na terça, teremos atendimento humanizado como diferencial competitivo. Dia 24, como definir preço de vendas. E dia 25, direitos previdenciários para os MEIs. Então muitos MEIs, esses temas foram levantados mediante o nosso atendimento dentro da sala do empreendedor, que é uma sala do empreendedor muito ativa, Somos Ouro, que é um orgulho que nos dá, que o SEBRAE, que é uma instituição de renome, concedeu ao município de Itapajé ter uma sala do empreendedor ouro. No caso, esses temas foram levantados na dinâmica do atendimento, foi um clamor dos próprios empreendedores. Então essa última, na quinta, também é bem interessante, que fala sobre previdência. Então todos eles pagam o INSS, através do boleto do DAS, documento de arrecadação social, mas eles têm dúvidas. Então o tema, a gente abre com um tema muito bom. Todas as noites vão ser interessantes. Mas assim, dentro dessa dinâmica, para encerrar com chave de ouro, teremos na sexta-feira a feira de negócios do empreendedor de Itapajé, que será no terminal rodoviário. Os horários, eles sempre serão de seis, seis e meia até dez da noite, às 22 horas. Então, tanto as palestras serão à noite, como também a feira será tarde e noite. E nessa feira nós teremos várias atrações, dentre elas o desfile da inclusão, acontecerá também uma bancada só com os bolos do pessoal que fizeram o curso, participaram do curso do Senac. Teremos também uma bancada, uma mesa com as mães do Caped, nós estamos no mês das mães, e aí a gente está disponibilizando, fazendo parcerias, porque tudo que nós realizamos sempre é em parceria. Então, a Amicro está junto com a gente, o Caped está junto com a gente, o Senac está junto com a gente, e o Sebrae, que é a instituição que está puxando toda essa movimentação. Secretária, para participar das palestras da Semana do MEI, necessariamente é preciso ser MEI, ter um CNPJ, ou pessoas que pensam ainda em se regularizar, elas podem participar? O nosso público-alvo, de fato, está todo direcionado para quem já é formalizado, quem já é MEI. Atualmente, nós temos mais de 1.700 CNPJs, 700 CNPJs que são formalizados aqui no município, eu sei que o nosso potencial é muito mais do que isso, a gente tem empreendedores aqui em todo canto, de Itapajé, pulsa o empreendedorismo, mas eu sei que muitos ainda não se formalizaram. Porém, a gente vai sim abrir, as vagas são para os formalizados, mas se não tiveram os 30, porque é para ser 30 ou mais participantes, aí sim estão convidados, esses futuros formalizados, a estarem conosco, participando, entendendo como é o mundo do empreendedorismo na questão da formalização. Então, estão todos que são empreendedores, que têm interesse no tema, preferencialmente formalizados, mas se não, olha, eu tenho o meu empreendimento, mas eu ainda não sou formalizado, venha, participe, procure a sala do empreendedor e nós teremos o maior prazer em acolhê-los. O empreendedor inscrito, ele pode participar de todas as palestras ou ele é limitado a algumas palestras? A todas as palestras. Nós estamos disponibilizando o site, quem não conseguiu fazer o acesso ao site, se inscrever lá na hora, nós vamos inscrevê-los. Então, todos podem participar de todos esses momentos, inclusive da feira, mas na segunda-feira, quem estiver na segunda-feira, nós já vamos definir quem irá participar. Lá vai ser a inscrição para o pessoal da feira. Como se inscrever e onde se inscrever para participar das palestras da 14ª edição da Semana do Meio? Nós temos o link, onde está sendo disponibilizado nas redes sociais, tanto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Prefeitura Municipal, como também da própria Sala do Empreendedor de Itapajé, tem o link. Caso, nos grupos também de WhatsApp de empreendedores, a gente está disponibilizando, mas caso os empreendedores tenham dificuldade, nós temos a Sala do Empreendedor, que tem atendimento de 8 até 2 horas da tarde, com o Agente Desenvolvimento Julinho Pessoa. Então, ele tem o maior prazer em acolher os empreendedores que querem participar e fazer a inscrição aqui mesmo na Sala do Empreendedor. Agradecê-lo pela sua entrevista e lhe deixar à vontade para as suas considerações finais, secretária. Nós que agradecemos imensamente, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, a nossa prefeita, a doutora Gorete Caetano, pela oportunidade de estar aqui trabalhando para a população de Itapajé, fazendo esse movimento tão bacana que é voltado ao empreendedorismo, ao fortalecimento do empreendedorismo do nosso município, porque Itapajé é sim uma cidade empreendedora. Muito obrigado. Repórter Michael Rios para o Jornal Integração. A organização 12 horas e mais 27 minutos, 12 e 27, né? Está aí, portanto, participação de Carla Jane, secretária de desenvolvimento econômico aqui do município de Itapajé, falando acerca dessas atividades importantes, né? É sempre bom, é sempre importante essas ações de incentivo, né? ao empreendedorismo, os microempreendedores individuais, que são muitos aqui no município de Itapajé, de fato, precisam de ações, né? Como essa de incentivos, cursos de capacitação, de qualificação, é sempre importante. Então, essas atividades citadas pela Carla Jane estarão acontecendo semana que vem aqui no município de Itapajé. Música Música Música